O que é que quer comigo é o Soulja? O que é que quer comigo é o Soulja? Só o momento eu vou entrar na outra conta do Soulja É que eu vou entrar na outra conta do Soulja Olha gente, aлена é boa O que é que quer comigo é?